Aleluia, 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 Aleluia Que Deus te abençoe, que seja o que você quer Que Deus te abençoe, que seja o que você quer Senhor, Deus te inaNon Senhor, Deus te ina Senhor, Deus te ina Senhor, Deus te ina Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 aleluia E o dia é do Senhor Para o reino do tempo E o sol do reino Para o reino do tempo E o reino do reino Para o reino do tempo E o sol do reino Para o reino do tempo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia